Olá, bem-vindos ao Criarte, hoje é dia de atualização do nosso canal e hoje vamos visitar a Alemanha. Vamos hoje conhecer o recocó alemão. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, o meu nome é Sara, hoje é dia de atualização do nosso canal e hoje vamos viajar, vamos até a Alemanha, vamos conhecer o recocó alemão. Nós até aqui só temos falado do recocó francês, a França foi o local onde surgiu esta estética, nós vivíamos no período parroco e depois aos poucos em Paris foi surgindo o recocó. Nós já vimos aqui, eu vou deixar aqui o vídeo card aqui em cima e também o link aqui na descrição do nosso vídeo, para os vídeos que nós já temos de recocó. Falámos de, temos dois vídeos aliás, do recocó francês. Falámos primeiro de Vatô, de como surgiu o recocó, de como o barroco foi dando origem a uma estética mais leve, mais brilhante, mais colorida, mais fútil, não era aquelas coisas vermelhas e negras e muito, muito douradas carregadas. No entanto, o recocó foi sempre um movimento de dentro para fora. O que é que isto quer dizer? Que começou dentro dos edifícios. Não existem fachadas recocó, não existe uma igreja recocó em França, em Paris, que foi o sítio onde ele surgiu, não. Ele estava dentro, no interior dos palácios. Os palácios eram mais abertos, tinham mais janelas para os grandes jardins, eram muito mais claros e estavam muito mais ornamentados. Primeiro começou na decoração, no mobiliário e nos textos. Há tecidos lindíssimos, nós até hoje gostamos de usar e de ver que são do estilo recocó. E depois então espalhou-se, espalhou-se para outro tipo de arte, espalhou-se para a pintura, espalhou-se para a escultura. E foi sempre, em Paris, o epicentro deste estilo. Aqui seguimos então os passos de Vatou, o grande primeiro pintor do recocó francês, o responsável pela Fête Galante, mas também falámos de François Boucher e de Jean-Henoré Fragonard. Temos vídeos com análises de todas as obras destes grandes pintores. E claro, também falámos de Chardin. Chardin que é um pintor muito mais sóbrio. É o maior pintor de naturezas mortas entre o século XVII, na viragem ali para o século XVIII. Ele é o maior. Isto já nos prova que o recocó tem várias facetas. Não é só o Balô, isso não é só a Madame de Pompadour, não é só aquela futilidade toda. É também um lado mais calmo, mais la vie silencioso e também ao olhar para o estado invisível, para outras classes sociais. Portanto, o recocó contém dentro de si uma grande nuance e uma grande variedade de arte. E Paris foi sempre o centro do recocó. Com o Luís XV, este estilo teve a sua época mais áurea. Luís XV era um produto do recocó. Ele com a sua esposa Maria e depois com as suas duas amantes mais célebres, que era a Madame de Pompadour. Nós analisámos uma obra que representa a Madame de Pompadour e também a Madame de Barry, a sua última amante. Elas são a cara deste período. E tal como dentro da cidade de Paris o recocó se vai diversificando em vários géneros diferentes, também fora de Paris o recocó começa a surgir. E como é que o recocó sai de Paris? Através das viagens. A época barroca e a época do recocó foram grandes épocas áureas da peregrinação. Muita gente viajava de um lado para o outro. Mas não foi só isso, foi também um período onde os pintores, os arquitetos, os escultores, os artistas em geral começaram a viajar mais. Eles iam de corte em corte, eles trabalhavam para várias famílias poderosas. Ou seja, a partir de agora vai deixar de existir aquela... O que era habitual até então? Que era... Em Itália temos só pintores italianos a trabalhar. Em França temos pintores franceses. Em Portugal temos pintores portugueses. Não, isso termina porque agora um pintor de uma nacionalidade italiana pode perfeitamente trabalhar para a Itália e para a Alemanha e para a Áustria. Entendem? Os pintores começam a viajar à procura dos seus patronos, à procura das suas encomendas. Isto também faz com que o recocó se espalhe muito mais rapidamente. Porque ao viajar os artistas são confrontados com este estilo. Chegam lá, estão em versalhas, apreendem tudo à sua volta e quando voltam para a sua própria terra trazem este novo estilo consigo. Querem pintar o estilo recocó. No entanto vão fazê-lo de acordo com o sítio onde estão, com a sua própria cultura. Logo, o recocó é diferente em cada país que visitamos. É sempre o mesmo estilo, mas é um bocadinho diferente porque assimila a cultura local. Por exemplo, na Grã-Bretanha existia uma grande resistência à frivolidade francesa. Mesmo assim o recocó teve um enorme impacto em campos como o mobiliário e a cotelaria. Obras incríveis surgem um pouco por toda a Europa. E até fora dos grandes centros de arte, que até aqui era Roma, era Itália, era Florença, era também Paris, era Barcelona. Enfim, os grandes centros de arte, fora daqui, começam também a surgir alguns nomes dos pintores recocó. Porque os pintores moviam-se com mais facilidade. Portanto, podiam pintar em qualquer lado. Não tinham que estar numa corte imperial. Exemplo disso é este trabalho do Jean-Étienne Lyotard, que é suíço, ou este trabalho de Alexander Roslin, da Suécia. Aos poucos o recocó espalha-se por toda a Europa. Torna-se muito popular, em especial na Alemanha e em muitos outros países da Europa Central. E chegou mesmo a locais muito distantes da corte de Paris, como Lisboa ou até mesmo a Rússia. E agora que já percebemos que o recocó se começou a espalhar através dos artistas que saíam de Paris, dos artistas que iam a Paris e voltavam para as suas casas, também das cópias, das gravuras, de tudo isto que se começou a popularizar nesta altura, vamos então viajar até à Alemanha. Quando o recocó se espalha para além de Paris e para além de França, rapidamente chega à Alemanha. Durante o século XVIII, a Alemanha estava a viver um ressurgimento cultural. Porquê? Porque depois do século XVI, a Alemanha tinha parado um bocadinho. Antes disso, houve um grande período artístico na Alemanha, que é o Renascimento. Nós temos vídeo no canal acerca do Renascimento Alemão. É um período produtivo e muitíssimo interessante. A arte alemã era incrível. Só que depois, tudo parou. Porquê? Existia primeiro muitos distúrbios que tinham a ver com as guerras causadas pela Reforma. Mais tarde, ao longo da primeira metade do século XVII, a Alemanha era, na verdade, uma manta de retalhos que consistia em vários estados, grandes e pequenos, ao invés de ser um país unificado. Entre 1618 e 1648 decorreram a Guerra dos Trinta Anos e muitas batalhas tiveram lugar em território alemão. Isto levou a muitas, muitas mortes. Muitas pela guerra, muitas pela fome e muitas pelas pestes. Estima-se que entre 20% e 30% da população alemã tenha desaparecido. A recuperação de tudo isto foi difícil, foi lenta, mas agora, na entrada do século XVIII, a Alemanha estava preparada para se reerguer. Não só financeiramente, não é verdade? Socialmente, mas também artisticamente. A Alemanha estava sedente de influências e sedente de arte. Em especial, esta zona da Alemanha, a Alemanha do Sul, que era uma zona maioritariamente católica. Enquanto que o resto da Alemanha era mais protestante. Aqui há uma grande diferença, porquê? Porque a parte protestante não é tão dada à arte, em especial a esta arte do luxo, das cores claras, da frivolidade, da riqueza. A parte católica queria deslumbrar e queria cativar os seus fiéis, portanto, usava muito mais o estilo rococó. O estilo rococó era um estilo que apelava diretamente à sensibilidade dos alemães. Porquê? Porque a nível de fé e de espiritualidade, até espiritualidade mais do que a fé, o povo alemão era mais leve. Não gostava daquela emoção e daquele drama do barroco muito escuro. Eles gostavam de coisas mais felizes. Então, as igrejas queriam-se claras, luminosas e felizes. E não aquela coisa da carga do divino. Entendem? A primeira amostra de rococó na Alemanha não foi, no entanto, nenhuma pintura de uma igreja. Isso veio depois. Primeiro, os alemães destacaram-se com a cerâmica. Em especial com esta. Esta é a fábrica de cerâmica Meissen. A maior fábrica de cerâmica de toda a Europa e também muito conhecida pela alta qualidade da sua porcelana. Então, estas peças de cerâmica rococó foram a ponta de entrada deste estilo na Alemanha. No entanto, nós vamos destacar algo muito interessante que aqui se estava a passar. Porque nós viemos de Paris, viemos de França, e em França não existe nenhuma igreja rococó. No entanto, aqui na Alemanha existem. Existem várias igrejas e nós vamos analisar as mais importantes. Vamos, então, falar de igrejas alemãs. Igrejas rococó, todas no sul da Alemanha, quase todas ali na zona da Baviera. E vamos começar também a falar de arquitetos. Vou-vos falar de um em especial que foi um dos maiores arquitetos de sempre. O maior nome da arquitetura do recocó, que é alemão e é este senhor. Este é Balthasar Newman, um dos maiores arquitetos do seu tempo. E é dele o projeto de palácios, pavilhões e também da igreja que vamos agora falar. Vamos falar da igreja dos 14 santos, um dos exemplos mais bonitos de arte rococó na Europa. Esta é a igreja dos 14 santos ajudantes de Balthasar Newman, construída entre 1742 e 1773. O seu nome, em alemão, um bocadinho difícil de dizer, Wiertzenheiligenkirch, acho que é assim, fica na Baviera e é uma igreja recocó. No centro desta igreja temos então um altar lindíssimo, dedicado aos seus santos ajudantes, que são 14. Esta igreja, logo na altura em que foi construída, era extremamente procurada pelos peregrinos. Estamos a falar do período recocó, de um período de muita peregrinação e ainda hoje o é. E a igreja foi construída no meio do nada, na verdade era um campo para pastar, foi construída e era muito, muito conhecida na altura. Muitos peregrinos chegaram ali, então tiveram que fazer uma pequena cidade à volta. São poucas casinhas, mas davam apoio aos peregrinos. Portanto, esta foi sempre uma igreja muito famosa, não só pela sua beleza, por ser esta beleza recocó incrível, como também por ter lá dentro 14 santos, portanto há cura para muitos males, pelo menos 14. Eles estão ao centro, na igreja estão todos no interior e, segundo a lenda, um pastor andava a pastar com o gado e ouviu um bebê a chorar. E quando foi ver, viu um bebê deitado e quando foi levantar, quando foi pegar nele, ele desapareceu misteriosamente. Mais tarde, o pastor voltou a ver o bebê e desta vez reparou que ele tinha uma cruz vermelha no peito e ele percebeu logo que o bebê era Jesus. Pela terceira vez, quando o bebê apareceu ao pastor, estava acompanhado de 13 outros bebês. E então o bebê explicou ao pastor que eram ele e os outros eram os 14 santos ajudantes e que naquele local queriam que se erguesse uma capela para eles poderem descansar. A população ali das redondezas fez exatamente isso. No local preciso onde apareceu o bebê, o menino Jesus, eles então ergueram esta igreja. Pouco depois começaram a ser conhecidos os milagres e começaram a chegar os muito peregrinos. Depois, à volta dos campos vazios da igreja, foram surgindo edifícios e hoje esta bela aldeia existe. Para fazer a igreja, as pessoas responsáveis lá da terra chamaram quem? Chamaram então o Baltasar Newman e ele foi responsável por fazer a igreja dos 14 santos ajudantes. E atenção que esta é a obra-prima do recocó a nível de arte de igrejas. E ao entrarmos percebemos porquê. É um espaço maravilhoso. No cimo, quando olhamos para cima, o edifício mostra-nos o céu. E a arquitetura é extremamente dramática e leva-nos o olhar ao grande altar central. O exterior da igreja tem um estilo barroco, mas este interior é completamente recocó. A planta consiste em três ovais e as cores são claras e luminosas. Temos o branco, temos o dourado e temos o rosa. Tudo cores do recocó. Diferente, não é? Estávamos habituados a ver aquelas igrejas barrocas que tinham horror ao vazio. Aqui não. Aqui temos todas as características que havia nos palácios de Paris. Aquele recocó mais leve, com mais espaço para respirar, mas com uma talha dourada riquíssima. No entanto, é num espaço sacro numa igreja. Esta não é a única igreja recocó impressionante da Alemanha. Vamos conhecer outra. Vamos conhecer a igreja branca. Esta é a Weisskirsch, a igreja de Weiss, ou branca, de Dominikus Zimmermann. Uma obra de 1754. Mais uma vez, esta é uma igreja de peregrinos, de peregrinação. Era uma igreja que muita gente vinha conhecer e é uma obra impressionante. O que é mais impressionante ainda é que os seus arquitetos são dois irmãos. Um que é arquiteto e o outro que é pintor. Eram pessoas que viviam ali. Eram ali daquele local, das redondezas. E decidiram construir esta igreja maravilhosa. Vamos ver a planta. Esta é uma igreja de planta oval, projetada então pelos irmãos Johan Battist Zimmermann e também pelo Domínico Zimmermann. A igreja está localizada nos Alpes da Baviera, que é assim um sítio maravilhoso. Quando nós olhamos, nós temos uma estrada, quando nós olhamos e vemos aquela igreja branca por fora, daí o nome dela, Weisskirsch. E depois por trás as montanhas e no inverno a neve no topo. É assim uma coisa muito bonita. E isto é só por fora, porque quando nós entramos... Mas primeiro, vamos conhecer a lenda. Em 1738, uma estátua de Cristo foi vista aqui a chorar. E atenção que é a estátua de Cristo que está na igreja. Está aí no centro. A história do Cristo que chorava rapidamente se espalhou e muitos, muitos peregrinos começaram a visitar o local. Em 1740, uma pequena capela foi então construída para guardar esta estátua. Mas cedo se percebeu que esta era demasiado pequena para a enorme quantidade de peregrinos que chegavam. Assim, os responsáveis pela igreja decidiram então chamar os irmãos Zimmermann para fazer um projeto maior para poder receber a estátua, mas também para receber todos estes peregrinos que vinham à procura do milagre. E então, em 1745, começaram as obras e foi construída e decorada a igreja. O seu objetivo é tornar o espiritual visível. Temos esculturas, pinturas e mármore que servem ao propósito de mostrar o divino de forma visível. Um dos grandes destaques desta magnífica igreja é o enorme fresco que cobra a nave. Este é um trabalho de Johann Baptist Zimmermann e mostra o dia do último julgamento. Agora é assim, sem dúvida nenhuma, que o dia do último julgamento tem inspirado muitas obras de arte. famosíssimas algumas. Estou-me a lembrar da Capela Sestina. Está lá do Miguel Ângelo, o último julgamento. No entanto, este é um último julgamento recocó. Portanto, temos aqui não um peso e um drama do julgamento, mas uma certa leveza e uma certa claridade. Vamos olhar com mais atenção. Aqui, Johann Zimmermann mostra-nos uma versão mais radiante, mais suave, com cores que lembram a delicadeza da pintura em porcelana. No centro da obra temos Cristo. E Cristo, reparem, está sentado num arco-íris. O interior desta obra-prima do recocó é leve, é brilhante, é luminoso. O que é muito interessante aqui é que tudo isto é gesso, é estuque. Ou seja, parece algo muito leve e isto é muito característico do recocó. Tudo aqui é gesso. A pintura, a escultura, as colunas, tudo é gesso pintado para dar a sensação que é outro material. Estão a ver as colunas? São gesso. Estão a ver as esculturas? São gesso. Estão a ver este teto? Pois é, gesso. Este é um material leve e moldável e o recocó alemão, com isto, desafia a gravidade. Eu não vos tinha dito que quando nós entramos é assim uma coisa diferente. É ou não é maravilhoso? Mas não só de igrejas vive o recocó alemão. E nesta terceira e última parte do nosso vídeo do recocó alemão, vamos falar de palácios. Pois claro, estamos a falar de recocó temos que falar de palácios. Só que vamos falar de palácios na Alemanha. Não vamos falar de palácios em Paris. Mais uma vez há uma predominância no sul da Alemanha. Mas, enfim, espalha-se um bocadinho por todo o lado. Conhecemos duas das mais magníficas igrejas recocó ambas na Alemanha. E agora vamos do sagrado para o luxo. E nada é mais luxuoso que ir ao palácio de Nürnberg em Munique. Munique é a capital de Baviera. É uma cidade lindíssima. E lá está um dos maiores exemplos de arte recocó na Alemanha. Não é o palácio em si, que é maravilhoso, mas eu vou destacar um pequeno pavilhão. Este é o pavilhão Amélienburg, uma obra de François Covillier realizada entre 1734 e 1739. Amélienburg é um pavilhão de caça e faz parte do palácio de Nürnberg, em Munique. Inicialmente foi uma encomenda para Karl Albrecht e mais tarde foi a residência do sacro imperador romano Carlos VII e a sua esposa Maria Amélia da Áustria. O pavilhão foi projetado por François Covillier dentro do parque. Aqui podemos ver então que o pavilhão contém um piscetério. Dentro deste piscetério está uma sala impressionante, a sala dos espelhos. Com cerca de 15 metros de diâmetro, esta sala ocupa quase a totalidade do piso e é revestida de espelhos. Esta sala em particular foi projetada por dois grandes artistas do recocó alemão. Um dos irmãos Zimmermann, o Johan Zimmermann, aquele que pintou aquele teto maravilhoso e um arquiteto, Joaquim Dietrich. E aqui podemos então apreciar o recocó no seu melhor. Temos as madeiras esculpidas nas paredes e muitos ornamentos em estuque com arpas, violinos, borboletas e pássaros. Tudo isto a contribuir para um ambiente mais leve. O fundo é um azul, mas é um azul muito suave e temos aqui uma grande diferença que faz esta sala ser tão famosa, que é o douramento. Aqui é prata. Portanto, temos talha em prata. Sobre o azul fica maravilhoso. E na verdade, ao olharmos para esta sala, temos as cores da Baviera, o branco, o azul e o prata. Depois, ao sul da sala dos espelhos, temos então uma porta que dá acesso ao gabinete azul e à câmara privada. A norte temos o salão do faisão e a cozinha. A cozinha está decorada com ladrilhos preciosos de Delft, mas a história original é que, ao colocar os ladrilhos, o ladrilhador estourou os ladrilhos todos e pôs-se fora de ordem. E assim ficou. O grande destaque aqui vai realmente para a sala dos espelhos, que é uma sala que faz lembrar o recocó em Paris, mas que ao mesmo tempo é diferente. Temos aqui as cores da Madeira Nacional da Baviera, temos aqui na mesma aquele espaço livre, temos a talha, mas é uma talha em prata. Portanto, estão a perceber quando eu vos disse que quando o barroco viaja vai assimilar os hábitos e a cultura? Pois é, foi o que aconteceu aqui. Este é apenas um exemplo que fica ali em Munique. Agora, vamos sair de Munique, vamos para uma cidadezinha bem pequena e vamos conhecer então aquele que é o marco mais importante do recocó alemão. E atenção que nós vamos ter uma análise desta obra depois, mais à frente, no canal, com muito mais detalhes. Se calhar não muito mais à frente, se calhar vamos já para a próxima semana que é para não perdermos assim o ritmo. Então, vou-vos falar de um palácio realizado pelo arquiteto Baltasar Newman, que é o maior arquiteto do recocó alemão e que é maravilhoso e grandioso e recocó. Vamos ver. Este é o Palácio de Wurzberg, de Baltasar Newman, construído entre 1737 e 1742. É o Palácio dos Príncipes-Bispos de Wurzberg e é considerado um dos palácios mais importantes da Europa. Estamos aqui com a descentralização da arte. Versalhes é... Mas este também é bem bonito. Foi construído então para os Príncipes-Bispos e Baltasar Newman tornou-se arquiteto da corte de Wurzberg em 1720 e esta foi a sua primeira comissão oficial. Antes de tudo isto, o Baltasar Newman tinha sido engenheiro militar. Ele era engenheiro de formação e só muito mais tarde é que decidiu ser arquiteto e ele fez a sua carreira no exército, desenhava, ele projetava os canhões, fazia os desenhos dos canhões e das armas. Depois, ele decidiu vir para a corte de Wurzberg porque, atenção, os Príncipes-Bispos faziam parte de uma família muito rica, muito poderosa, que decidiu fazer aqui, assim, a sua corte. Eles diziam que era um palácio episcopal, mas era uma corte. E convidaram, então, o Baltasar Newman, ele veio e esta foi, então, a sua comissão mais importante, a de maior destaque. E ele aproveitou para fazer a sua obra-prima, pois, claro. Os Príncipes tinham muitíssimo dinheiro, muitíssimo poder e muitas aspirações artísticas. Mas agora vamos ver o palácio. O exterior é grandioso, sim. É o estilo barroco, porque vocês sabem, já perceberam, que o rococó é de interior. E vamos, então, entrar. O primeiro destaque, que é um dos mais importantes, é logo aqui a estátua de entrada, que é, na verdade, um espaço. É um pouco estranho. Dá, assim, uma sensação estranha ao visitante, porque quando se entra, ele está rebaixado. É um espaço baixo. No entanto, é um espaço sem pilares, sem colunas. Isto foi uma inovação do Baltasar Neumann, porque ele cria um espaço amplo, sem colunas, para quê? Para que uma carruagem com cavalos pudesse entrar no atrio, deixar as madames e os moncius, fazer a volta e sair, sem bater em coluna nenhuma. E ele conseguiu. E isto é realmente uma coisa inovadora. É uma obra de engenharia brilhante. Com o rebaixamento do atrio, ele também acabou por criar muito mais espaço no topo, que ele utilizou, para as escadas. São tão bonitas, tão bonitas. Esta é a Treppenhaus, uma lindíssima escadaria. É uma peça que mostra bem o dramatismo, mas também a leveza e a beleza do recocó. Quando se sobe a escadaria, nós vamos nos dando conta que é algo monumental, que um espetáculo está prestes a desenrolar-se para os nossos olhos. É só fazer as escadas e olhar para cima, porque lá em cima, nesse teto, senhoras e senhores, está o maior fresco contínuo do mundo. Esta é uma obra de um pintor que não é alemão. É um pintor que vinha de Veneza, Tiepolo. Giovanni Battista Tiepolo, nascido em Veneza, um grande pintor veneziano, que nós vamos falar com mais detalhe quando falarmos do recocó e Itália, veio para a Alemanha, veio aqui para a corte dos bispos, os príncipes, e pintou este fresco. Ele ganhou, num ano, 60 vezes aquilo que um pintor normal ganharia. Portanto, ele foi muito bem pago. Os príncipes eram realmente muito influentes, muito ricos e queriam o melhor. E realmente, quando olhamos para cima, percebemos que eles conseguiram, porque o Tiepolo é muito bom. A pintura é feita à impressionante abóbora e o tema são os quatro continentes até ali conhecidos, Europa, América, Ásia e África. Cada um destes continentes é representado pela paisagem típica, por animais e por uma figura feminina. É realmente uma homenagem que o rococó faz às viagens, às viagens entre os continentes. Tudo isto era novidade, estava-se ainda a descobrir muitos dos continentes, como a América, ainda não havia mapas sequer para algumas zonas. Mas também é um testemunho às viagens do rococó. O rococó saiu de Paris, o Tiepolo é italiano, estamos numa obra na Alemanha, estão a ver o mundo que estava agora todo a comunicar-se através da arte. Ao centro deste magnífico fresco temos então o deus Apolo. Ele está prestes a iniciar uma viagem pelos céus com o sol, o sol que ilumina todos os quatro continentes conhecidos na altura. Enquanto o teto nos deslumbra com todos estes premenores e todas estas cores, as escadarias e as paredes têm muito pouca decoração. A escadaria já é no estilo neoclássico, temos alguma escultura no estilo barroco, mas é tudo muito clean, tudo muito pouco, porque o centro das atenções é o teto. São quatro figuras femininas, cada uma representando cada um dos continentes, com as roupas, com os animais, com as coisas características. Atenção, temos que fazer aqui um à parte que isto é um trabalho europeísta. É como os europeus achavam que os novos continentes eram. Nós vamos ter então na próxima semana um vídeo em que eu vou analisar com muito detalhe toda esta pintura. mas realmente este palácio é realmente um marco no recocó. É um dos mais belos palácios recocós do mundo. E pronto, foi assim que nós hoje falámos de recocó na Alemanha. Conheciam? Conheciam algumas destas obras? Conheciam as igrejas? Contem-me, deixem-me tudo aí nos comentários. Gostaram? Gostaram da arte alemã? É surpreendente que nós normalmente temos a ideia que as pessoas da Alemanha ou demais do norte da Europa sem assim uma arte mais escura com muitas nuvens muito carregada muito dramática e depois vemos este recocó maravilhoso não é nada assim. Estas igrejas são de uma leveza de uma cor maravilhosa e depois temos todo este progresso da engenharia não é verdade? Temos o uso do gesso e do estuque que torna o recocó na Alemanha muito leve muito fluido e temos também depois estas pinturas magníficas estes átrios sem colunas esta escadaria tem um teto sem coluna nenhuma portanto é maravilhoso e por hoje é tudo não se esqueçam de deixar um gosto deixar também um comentário se quiserem apoiar o Criarte para continuarem a sair vídeos como o de hoje não se esqueçam de se inscrever no Clube Criarte basta clicar no botão que diz aderir que aparece aqui por baixo no final de todos os vídeos nós temos aqui por baixo do nosso vídeo uma caixinha de um lado tem subscrever do outro lado tem aderir basta clicar tornar-se membro do Clube Criarte e apoiar-me por hoje é tudo nós voltamos na próxima semana cuidem-se fiquem bem eu sou a Sara tchau 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 tchau